E eu vou abraçar ele, eu vou beijar, isso não, isso não fica na minha vida. Não, nunca fala nunca, nunca fala nunca, não, calma, calma. Acho que não. Não, 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 não vibra essa energia, nunca fala nunca, não vibra isso. Entregue na mão de Deus, ele sabe, você confia nele, não confia? Confio. Então pronto, entrega na mão dele, que eu sei que você é muito guerreira, batalhadora e vencedora. E você já venceu, e você tem muito, muito que vencer pela frente. E eu te amo demais, tá? Esse vídeo tá ficando longo, dá tchau, pessoal. Tchau. Tá tudo gravando aqui, ó, tá tudo gravando. Posso postar, se autoriza? Fico com Deus. Se autoriza eu postar? Ah, sei lá, eu caio aqui, essa é uma coisa aqui muito, assim, muito íntima, muito da nossa vida, né? Sei lá, não sei se vai cair bem. É mesmo? Não sei se vai cair bem aí na boca da galera. Não, vó, as coisas que você falou íntima, eu não filmei. Eu só filmei agora essa conversa que a gente teve sobre o perdão, sobre a exposição, sobre se você tá gostando, esse finalzinho. Aquelas outras coisas que você me falou íntimas lá, aquelas coisas eu não filmei, sobre o que aconteceu, sobre tudo que a gente conversou antes desse papinho aqui, tá? O que eu tô falando aqui mesmo, é se a gente pode contribuir com as pessoas em postar esse vídeo que a gente fala sobre o perdão. E a avó também, sabendo que a gente tá trabalhando junto esse exercício, o exercício do perdão. E que hora que já é? Ixi, agora é 22 e ela é cacetada, hein? Hum, nossa. Eu subi embora, tá bom? Eu te amo, tá? Eu também. E muito obrigado por tudo, sou muito feliz e o que eu puder fazer de bom pra você, eu vou fazer. Eu sei. Porque você é minha joia rara. Eu sei. Você é minha joia rara, você é meu anjo e conta comigo pra tudo. Pra cada vez sua vida tá mais leve, mais fácil, mais pessoas te ajudando e você mais tranquilinha. Você só vai fazer coisa boa, ficar fazendo um pãozinho, um bolinho. O que mais? Essa coisa é gostosa pro Caim, engordar. A gente que eu fazia com a mamãe que era uma merda, que era uma... Não, não falei que era uma merda. Uma cagada. Falei assim, uma cagada. Mas é brincadeira, né, vó? É brincadeira. Eu sei que é brincadeira, mas você põe aí... Todo mundo acha que é verdade, né? É por aí. Não fica assim, não. Te amo, tá? Bom, ó, só não esqueça uma coisa. Macaca 17. Macaca 17. Macaca 17.